Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Boa tarde, sou vigilante, estou pensando em fazer o curso de gestão de segurança. Você acha que é uma boa opção? Claro que eu acho, tanto que eu tenho esse curso, foi um curso que eu fiz na gestão de segurança privada, abriu a minha mente para várias coisas. Hoje eu sou empresário, graças a Deus, porque um dia eu decidi simplesmente fazer o curso de gestão de segurança privada e sair do ensino médio completo para ensino superior. Então você, além de várias vantagens de você poder trabalhar na parte de chefia, liderança, coordenador, gerente, supervisor e etc., você sai do segundo grau completo, que é o ensino médio completo, e passa a ter o seu ensino superior. Isso é muito importante, olha a diferença que vai dar no seu currículo. E você pode fazer também gestão de segurança pública e privada no nosso site, Instituto de Segurança Privada, que está o link na descrição também, você pode se inscrever e começar a estudar agora mesmo. Fica a dica aí, beleza? O curso de gestão de segurança pública e privada do Instituto Oliver. Entra lá e dá uma olhadinha e faça a sua inscrição e saia do ensino médio para o curso superior completo, beleza? Fica a dica aí.